E aí, já sabe o que fazer em Manaus nesse fim de semana? O Estúdio Ser e o Bem Viver listaram algumas programações pra você curtir. Confere aí! Nessa sexta-feira, a companhia Suflê de Bodó faz uma exposição lá na Galeria do Largo. A mostra que vai destacar figurinos, cenários e vídeos tem entrada gratuita e vai das 15h às 20h. E o tão aguardado Amazonas Green Jazz Festival inicia nessa sexta-feira e tem como espetáculo de abertura o Amazonas Verde para sempre. O espetáculo acontece no Teatro Amazonas a partir das 20h. E pra você conseguir o ingresso é só ir na bilheteria do teatro ou então no site Shopping Gressos. E a 11ª edição da Banana Frita acontece neste sábado. A festa tem início a partir das 21h no Salão de Espelhos do Rio Negro Clube. Garanta seus ingressos lá no site da Shotgun. Neste domingo ainda tem o Festival Folclórico, lá no Centro Cultural Povos da Amazônia. O evento contará com diversas danças e comidas típicas e tem entrada gratuita. Curtiu as indicações? Não esqueça de curtir e compartilhar para todos seus amigos. E eu te vejo na próxima semana. Tchau!